Chico, o que tem de chocolate? Já pra Páscoa é uma loucura aqui, né? O maior estoque de chocolate garoto de São Paulo, pelo melhor preço, é aqui no Canguru Supermercado. Cobertura hidrogenada. Cobertura hidrogenada, 1 quilo, R$ 7,99. Agora veja a variedade, o preço, e você pode antecipar, olha, já se prepare pra Páscoa pra você fazer a sua produção de ovos e bombons. Cobertura ao leite, garoto. Barra? 2,5 quilos, R$ 26,99. Entendeu o preço? Aceita cartão de crédito. Agora as barras de 1 quilo. Cobertura hidrogenada, cobertura. Cobertura, chocolate meio amargo, 1 quilo, R$ 8,99. E se for do chocolate branco? R$ 13,99 o quilo. Olha que preço bom, e do chocolate ao leite? Chocolate ao leite, 1 quilo, R$ 11,39. Agora toda a linha de formas, as fitas, as embalagens, as essências, as espátulas, tudo, tudo aqui, Canguru Supermercado, pra fazer a produção de ovos e bombons. Não falta nada. O endereço aqui, Chico. Rua Antônio de Barros, 285. Telefone 296611. Não esqueça, Canguru Supermercado, o supermercado das mil ofertas. O maior estoque de chocolate garoto de São Paulo é aqui no Canguru Supermercado. E aceita cartão, entendeu? Venha pra cá.